Agora, vamos combinar, Pomerode, quando se fala em museu, dá um banho realmente, é show, né? Pomerode inaugurou mais um, hein? Mais um museu interativo agora, o Museu Interativo Brasil-Alemanha. Uma viagem pela história dos dois países, onde o visitante vai celebrar as conquistas e curiosidades que conectam as duas nações. De uma maneira bem diferente aí das tradicionais visitas a museus. Tem reportagem aqui do Moisés, hein? Balança pra mim. É tudo bem diferente daquele modelo tradicional. Aqui no Museu Interativo Brasil-Alemanha, você realmente se transporta pela história dos dois países. A partir de agora, as festas, a arquitetura e outras manifestações que fazem parte da cultura regional podem ser contempladas no museu. O espaço foi pensado pra que qualquer pessoa interaja e aprenda com informações visuais e comparativas sobre as semelhanças e diferenças entre o Brasil e a Alemanha. A ideia de um museu interativo é ir na contramão do que as pessoas estão acostumadas, do que a gente chama de museu contemplativo. Que é aquele museu que você vai justamente e não pode encostar, não pode tocar. O museu interativo convida as pessoas a fazer parte dessa história. E é importante que ela faça, porque senão ela não tem acesso a todas as informações. Então ela pode fazer parte, ela pode tocar, ela pode interagir, seja em coisas digitais, seja em questões analógicas, pra explorar o conhecimento. A nossa ideia justamente foi essa, juntar entretenimento, diversão com o conhecimento. Aqui podemos encarar um quiz e tentar acertar o local dos registros fotográficos. Um desafio inteligente que requer percepção e conhecimento. Idioma, arquitetura, fatos relevantes que aconteceram no mundo e como repercutiram aqui no Brasil e na Alemanha, por meio dos jornais impressos. Viajamos na história das Copas do Mundo, projetos planejados para a melhor experiência e aprendizado. Foi um processo complicado, porque muita coisa que a gente trouxe pra esse museu não existia. A gente tinha que desenvolver a tecnologia. É muito legal o processo de resgate histórico, de pesquisa, de curadoria. Mas também de encontrar maneiras que oportunizassem as pessoas a consumir esse conteúdo de uma maneira leve, de uma maneira autoguiada. O museu é totalmente de livre acesso e livre demanda. A pessoa faz o seu fluxo, faz a sua visita da maneira que lhe convém. E construir uma maneira de conseguir passar esse conteúdo, eu acho que foi o grande desafio. Passar o conteúdo de maneira leve, de maneira tranquila e que ao mesmo tempo conseguisse gerar esse aprendizado nas pessoas. Quem visita o Museu Interativo aqui em Pomerode viaja na história dos dois países. Uma das curiosidades que a gente encontrou aqui é justamente um comparativo de tamanho entre Brasil e Alemanha. Olha só nessa parede que legal essa ilustração. O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, enquanto a Alemanha tem 357 mil quilômetros quadrados. O que significa isso? Se a gente participar da brincadeira aqui e virar essa ilustração, a gente pode ver que o Brasil é 24 vezes maior do que a Alemanha. Ou seja, olha só quantas Alemanhas cabem dentro do Brasil. Para quem gostou e quer visitar o Museu Interativo, fica o convite. O museu está bem no centrinho de Pomerode, aqui na rua Paulo Zimmermann, bem anexo ao Parque Municipal do Rio do Texto. Nós estamos abertos de quarta até domingo, sempre das 9 às 19 horas. O investimento é R$ 40,00 o ingresso inteira, R$ 20,00 a meia entrada, para todo mundo que tem direito a meia entrada. E crianças até 6 anos não pagam. Está aí, né? Mais uma atração aqui para todos nós da região do Vale.